Procurando, pensando o que eu vou fazer Aí eu falei, vou ir no shopping, vou comprar outro Saturno tem um monte, compro Ela não vai ver, coloco lá a data e o nome Puta, como que é o nome? E a data? Já tinha esquecido tudo, de tanto nervosismo que eu tava Se eu falo pra ela, eu quero saber qual que é a data Nós começamos, por que alguma puta? E ela ia descobrir Aí eu falei, mano, fodeu demais Aí eu olhei no relógio, não ia dar tempo Nossa, satanás vem daqui a pouco Puta que pariu E aí eu comecei a pensar o que eu ia falar Porque nenhuma mulher em sã consciência Claire, você acreditaria Se o Murilo aparecesse em aliança Fala, cadê a sua aliança? Fala, perdi cagando Nenhuma mulher, nenhuma mulher do mundo Então ela não ia acreditar mais ainda Falei, mano, o que eu vou fazer? Eu pensei, vou decepar meu dedo Porque se eu decepo isso aqui Aí não tem a desculpa, perdi O cara veio roubar, eu falei, não, aliança é minha Aliança é minha E ele tomou e levou o dedo junto, ok Aí já cortou esse, já virou a minha aranha, viado Sempre que eu vejo um cotoco eu penso Perdeu a aliança, certeza Falei, pode cortar que eu perdi a minha aliança Aí eu falei, mano, mas não vai adiantar Porque a rapaz dela veio sem dedo e sem aliança Fala, filha da puta, cadê a sua aliança? Fala, e o dedo? Foda-se o dedo, eu quero saber a aliança E aí eu acabava de morrer do mesmo jeito Falei, não vai adiantar nada Aí eu não sabia que essa aveia é ligada no coração e no cu Porque deu uma vontade de cagar Nossa Senhora Aí eu sentei aqui pra cagar Sentei pra cagar, pensando, onde que tá a aliança? E aí eu comecei a chorar, porque eu sabia que ia morrer daqui a pouco Só que ao mesmo tempo eu me apeguei a Deus Porque eu falei, eu vou rezar que às vezes Deus ajuda Então eu tava chorando, cagando e rezando Uma falta de respeito com Deus Que Deus tava lá em cima pensando Não acredito que você tá fazendo isso Enquanto caga, Afonso Fala, eu preciso do senhor, senhor E aí eu, Nick, que eu tô aqui cagando Eu olho pra frente No papel higiênico, aquele papel higiênico de pobre que tem um ganchinho Tá o papel higiênico E a aliança Fez, ah, eu falei, obrigado senhor Achei a aliança Aí eu olhando pra aliança, rindo Porque a todo tempo eu procurando, tava ali Sabe aquele riso de, haha, tava todo tempo aqui Enquanto chorava e cagado E esqueci de olhar a porta Link, o meu irmão mais velho, abriu a porta Abriu a porta, fez, ei Eu falei, ô, mas muito em cima E aí ele chegou a ver eu E aí ele fez, ei, ô, ele fechou Eu acho que quando ele fechou, ele falou Por que que ele tava chorando enquanto caga? E ele falou, vou descobrir Por que que você tá chorando, Afonso? E eu não podia falar pra ele Que era por causa da aliança Que senão ele ia me zoar o resto da minha vida Aí a única coisa que eu consegui pensar foi Porque essa foi a melhor cagada Que eu já dei na minha vida Aplausos 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 Aplausos